Olá, eu sou Eliana Matos e você está no canal Benza Comigo, um canal exclusivo de simpatias, benzeduras e poderosas orações que vão te ajudar muito no dia a dia. Hoje nós vamos fazer uma oração para fechar o corpo e abrir caminhos de Nossa Senhora da Guia. Nós temos aqui no canal uma oração de fechar o corpo, mas essa é feita na energia feminina de Deus Mãe, de Nossa Senhora da Guia e tem este nome porque Nossa Senhora era a pessoa responsável para guiar o menino Jesus pela sua vida, protegendo, indicando os caminhos. Então nós hoje, como filhos de Deus Mãe, vamos fazer essa oração, ancorando. Todos os dias você pode fazer essa oração, ancorando a proteção e abertura de caminhos. Ok? Então, Benza Comigo! Você pode fazer essa oração tanto para você, como para seu filho, para seu marido, para suas filhas, alguma pessoa que você ame, que você queira que esteja protegido e que a abertura de caminhos se realize na vida da pessoa. Antes de você rezar, você senta, intenciona, tudo isso, abertura de caminhos, proteção, para fechar o corpo, que seja abençoada tal pessoa ou você mesma, tá? E você pode fazer essa oração juntamente com outras orações de proteção que tem aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui logo acima, para ficar fácil de você acessar, tá bom? Essa é uma oração que você pode fazer todos os dias. Eu, coberta com o manto de Nossa Senhora da Guia, andarei, não andarei, os meus inimigos encontrarei, mal não me farão, nem eu lhes farei. Andarei, não andarei, um cruzeiro encontrarei. Foi o anjo São Gabriel que se encontrou com Nossa Senhora e a salvou, rezando a Ave Maria. Que o braço do Onipotente caia sobre quem me queira fazer mal. Que fique imóvel como pedra, enquanto eu andarei a serviço de Deus, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Nossa Senhora nos cubra com o seu manto de luz, nos protegendo durante todo este dia, durante toda esta noite. E que abra os caminhos para que o bem maior aconteça em nossa vida. Assim é. Gostou? Compartilhe com seus amigos, com as pessoas que você sabe que estão precisando, ou que serão beneficiadas com essa oração maravilhosa. Deixe seu like. Eu agradeço muito pela sua colaboração. Muito obrigada e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí